A Polícia Militar, em um patrulhamento de rotina realizado ali no bairro Granville, localizou um suspeito que estaria em posse de interpecente. Mas toda a ocorrência se deu em conta desta abordagem que aconteceu. O suspeito, ao avistar os policiais, empreendeu fuga pelas ruas lá do bairro Granville. Os policiais alcançaram ele e, juntamente com ele, foi encontrada uma porção de droga. De posse das informações, ele, juntamente com essa motocicleta, placa QRA 3047, foram trazidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga. Aqui na Delegacia foi registrado um boletim de ocorrência referente ao fato. Ele não alegou de onde ele havia adquirido a droga, muito menos para quem levaria ou seria usar. O importante é ressaltar que aqui na Delegacia ele prestou os devidos esclarecimentos e, posteriormente, foi liberado para ser ouvido em outro dia pelo delegado de plantão. A nossa equipe, acompanhando essa situação, a gente percebe que ele já é um velho conhecido da polícia, tem diversas passagens pela polícia, conhecido como Anderson, vulgo Bocão. E, devido a isso, ele foi, mais uma vez, trazido à Delegacia por posse de entorpecente e, até mesmo, com a motocicleta que não sabemos a procedência até agora, até porque não foi apresentada nenhuma documentação. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.